fascinados por lobisomens o canal que traz a você inscrito investigações relatos informações aqui você também fica por dentro das melhores e mais fascinantes histórias do Brasil que ocorrem em nosso território fascinados por lobisomens cada oeste e criado por lisa rovia roteirista escritor poeta e aquele que sempre está por dentro dos acontecimentos reais dos lobisomens e tranquem as portas e fechem as janelas atente-se com o ônibus os nados os grunhidos respiração ofegante passos pesados e agito de cachorro pois um ou mais lobisomens podem estar na área olá amigos fascinados por lobisomens no vídeo postado no dia 30 de abril eu anunciei a parceria com os outros canais mundo sinistro filmes e contos e curiosidades e mistérios yt canais estes da renata e do walter candeias de portugal e além do anúncio da parceria eu coloquei um áudio da da renata apresentando o seu canal e hoje para reforçar a parceria com o walter vou colocar um áudio dele apresentando o seu canal também confiram olá pessoal meu nome é walter e sou o narrador do canal curiosidades e mistérios um canal de portugal que eu tenho a conhecimento é mesmo o único canal português a tratar destes assuntos mais sinistros por este motivo convido-os a visitar o canal curiosidades e mistérios quero também agradecer ao isael por companheirismo a amizade e por a ajuda na divulgação do canal deixo-vos um grande abraço de portugal espero por vocês no canal curiosidades e mistérios eu vim de uma família do interior já moramos em vários interiores interior de são paulo interior da bahia e no interior da bahia mais especificamente a gente tinha algumas histórias de lobisomem na nossa família né inclusive um dos nossos parentes se não me engano era primo do meu avô ou da minha avó não lembro ele tinha fama de se transformar em lobisomem e esse cara ele era muito estranho ele morava no meio do mato ele tinha uma choupana no meio do mato não tinha energia elétrica onde ele morava e ele morava só ele e uma cadela que ele tinha um cachorro ele tinha fama de se transformar em lobisomem porque a mãe dele falava que é noites assim de sexta-feira sábado também se não me engano ele ele chamava ela de noite na porta da casa dela e quando ela olhava por uma fresta ou pelo buraco da fechadura ela via um cachorro muito grande um monstro e subia aquele cheiro dentro de casa um cheiro muito podre então acabou que ele obter nessa fama de lobisomem mas também tem outras histórias minha avó mesmo ela já contou que ela já via inclusive a minha avó ela tinha também um ela era bem estranha porque as pessoas falavam que o pessoal do interior eles falam muito né e como ela era tipo ela praticava outras religiões afro assim esse tipo de coisa ela mexia com esse tipo de trabalho era costume dela sair nas noites e ir para algum lugar não sei e alguém viu provavelmente espalhou que ela se transformava em uma lobisomem mas eu não acredito porque não era toda semana não era rotineiro raramente ela saia assim de de noite assim voltava no outro dia mas enfim eu já vi eu morava numa casa não entendeu que tinha um grande quintal bom então esse quintal ele por si só já era grande no final dele tinha uma cerca que dava pra um pasto que dava acesso a uma fazenda então era um local bem grande e quando era noite de lua cheia ou lua nova aquilo ali ficar muito iluminado ficar muito bonito porque lá no interior não quase não chove então o céu era bastante limpo tinha muitas estrelas eu gostava de ficar eu tinha mais ou menos uns 10 11 anos eu gostava de ficar lá e numa noite assim eu tava lá observando observando lá noite e tal quando eu vi algo um vulto no ao fundo lá no pasto o primeiro momento achei que era um homem que tinha um mês que trabalhavam lá eu achei que era simples homem só que depois eu prestei atenção era um vulto bem mais alto do que um homem normal né e e e assim não não parecia ser um homem homem comum se fosse um homem bem alto e ele era muito preto era algo muito muito escuro só que o que me deixou intrigado foi que esse vulto tá bem longe eu não pude ver detalhes ele ficou de quatro e saiu correndo enfim sumiu lá no meio da fazendo corria muito rápido então se fosse uma pessoa de quatro que não tinha porque uma pessoa ficar de quatro e sair correndo mesmo se fosse uma pessoa era muito rápido para ser uma pessoa ser humano né daí eu fiquei intrigado por pensei achar que era cachorro enfim mas depois eu contei para minha avó ela mandou eu entrar para ele de casa e ficou tudo por isso mesmo um outro relato bastante interessante da minha família foi com a minha tia esse é o relato mais impressionante que eu tenho que há muito tempo atrás ela tem uma fazenda nessa nessa mesma cidade ela tinha tido bebê sem nascido e então esse bebê ele não tinha sido batizado ainda e na fazenda atrapalhavam vários peões vários homens né porque produzia bastante coisa e não num num dia num belo dia é o marido dela não tava resolveu tinha saído só tava ela em casa e o os peões já tinham ido embora só que minha tia minha família a gente sempre criou o cachorro rottweiler esses cachorros bem grandes pretos e rottweilers eles são grandes eles fazem um estrago tipo por exemplo um rottweiler se ele pega uma pessoa ele faz um estrago na pessoa e ela tinha dois esses cachorros então numa noite ela ouviu um barulho ouviu algo se movimentando e logo em tempo em seguida os cachorros começaram a latir e muito bravo parecia que estavam brigando entre eles ela achou que era uma briga dos cachorros só que ela viu que de repente os cachorros começaram a gritar tipo como se algo tivesse atacando eles ela logo se tocou que podia ser um javali que era comum uma onça parda que também era muito comum é muito comum ainda na região ou uma cobra enfim e e e nisso ela começou a ouvir uns 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 urros né uns roncos e não era ronco de onça parecia mais com um homem tipo urrando e só que meio meio animal também daí ela ela foi ver o que era que minha tia era muito corajosa né pessoal do interior tem muita coragem ela foi abrir a porta para ver o que era quando ela abriu a porta que acendeu a luz do quintal tinha um enorme cachorro que era maior do que os cachorros e um cão da raça rottweiler já é um cão grande de grande porte e esse cachorro ele dava um era bem maior é realmente o tamanho de um jumento mais ou menos esse cachorro logo olhou em direção para ela com os olhos que pareciam faróis ligados e eu não lembro se ela falou que tinha um cheiro de enxofre porque geralmente tem um cheiro né o lobisomem mas nesse caso acho que ela não ela não chegou a falar também a situação foi tão tensa que eu acho que ela nem prestou atenção nisso nisso o cachorro o esse cachorro lobisomem ele já tava atacando outro cachorro dela ele largou o cachorro e foi em direção a ela pulou em cima dela derrubou lá no chão era muito pesado tinha mais ou menos o peso de um homem mesmo só que ele não ficou atacando ele foi em direção ao quarto onde tava o bebê só que no quarto tinha o outro o outro filho dela que já era maiorzinho né ele foi lá e fechou a porta ele viu toda a cena acabou fechando a porta se trancando com o pequeno e o lobisomem entrando entrar 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 e nisso ela os outros que os cachorros que tava fora mesmo assim eles mesmo machucados eles foram em cima do do bicho lá e eles lutaram lutaram e enfim ficar um tempo ali lutando o lobisomem o lobisomem derrubou ela no chão fez alguns machucados nela não sei se chegou a morder mas enfim acabaram se machucando e os cachorros também nessa hora que o lobisomem tava entretido com ela os cachorros aproveitaram e são cachorros que são muito fortes são rottweilers então eles fizeram um estrago nele morderam e ele gritava e nisso ela pegou uma faca porque eles estavam na cozinha né ela pegou uma faca dessa de cortar carne e cravou duas facadas nas costas foi nisso que ele deu um grito ensurdecedor e saiu correndo e o interessante foi quando ele foi passar na cerca ele pulou por cima da cerca ele não foi por baixo como qualquer animal ele foi por cima e foi embora naquela noite ela não dormiu ela se trancou junto com os cachorros dentro de casa e ficaram lá a noite toda daí no outro dia os homens chegaram lá né e todo aquele alvoroço que naquela época as pessoas elas acreditavam em lobisomens hoje em dia por exemplo eu sou paulo eu sou paulista né eu já morei nos interiores assim mas eu nasci aqui e se você fala para um paulista aqui de lobisomem ele vai rir da sua cara ele não vai acreditar porque as pessoas hoje em dia elas não acreditam nem em deus para falar a verdade ainda mais em lobisomens então é depois do ocorrido o pessoal ficaram de tocar ela para ver se ele aparecia mas ele não apareceu no outro dia também não apareceu nessa confusão toda ela deu conta de que um dos peões da fazenda não tava por lá tinha sumido desaparecido e daí tendo em vista isso ela foi ela foi ver o que tinha acontecido com ele foi na casa dele a mulher dele em tempos sagrados profanos e sombrios o medo se torna real e nos marca por toda a vida e aí 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 e aí